Música Fazer uma visita a um museu de anatomia veterinária é uma atividade que se encaixa no contexto de uma aula de biologia, por exemplo. Mas peraí, então o que essa coisa de matemática está fazendo por aqui? O Neuromate é um centro de pesquisa formado por uma equipe que desenvolve novas ferramentas matemáticas para compreender questões fundamentais da neurobiologia. Mas como esses pesquisadores fazem isso? Buscando desvendar e descrever o modo como o cérebro armazena, codifica e interpreta novos estímulos, utilizando a neuromatemática. Os seres humanos são apenas uma espécie dentre tantas outras no reino animal. E desse modo, seu cérebro compartilha algumas estruturas básicas com outros animais, especialmente os mamíferos. Mas afinal, o que o Neuromate e o Museu de Anatomia Veterinária da USP têm em comum? O cérebro como objeto, seja de estudo, seja de exposição. Esse fator em comum levou a um diálogo entre as duas equipes, que resulta na exposição que você verá hoje. Você poderá ver, por exemplo, a relação entre a massa cerebral e a massa corporal de um ser humano, um avestruz e um tubarão. A massa corporal destes animais é relativamente parecida, entre 70 e 120 quilos. Mas as massas cerebrais são completamente diferentes. O que será que isso quer dizer? Mas não pense que a parceria entre o MAV e o Neuromate para por aí. O Neuromate, com o apoio da FAPESP e do grupo de usuários Wikimedia no Brasil, ajudou a levar boa parte do acervo do museu para a internet, num grande repositório de imagens e arquivos de mídia chamado Wikimedia Commons. Com essa iniciativa, agora é possível acessar fotos das peças em exposição, em alta resolução, dentro de sua casa. Ações como essa recebem o nome de GLAA e são comuns em todo o mundo. A parceria entre o MAV e o Neuromate também resultou na melhoria de diversos conteúdos na Wikipédia sobre anatomia veterinária, atingindo milhões de usuários todo mês no mundo. Tanto o GLAA quanto a Wikipédia são dois exemplos de como sua visita não se encerra aqui nesse museu, mas pode ser vivenciada de outras maneiras no ambiente digital. Acesse o site oficial do museu, assim como o artigo do museu na própria Wikipédia, e aproveite a exposição. Acesse o site oficial do museu,